O golpe é recente na região. De acordo com a polícia, o primeiro caso foi registrado na semana passada e agora o número já chegou a 7. A clonagem dos números do aplicativo do WhatsApp funciona na maioria das vezes através de links compartilhados no app. Mandariam ali um grupo de WhatsApp, links como o de OLX, Mercado Livre, pedindo para aquela pessoa atualizar um dado ou algo do gênero e quando a pessoa acessa esse link ela é automaticamente hackeada e aí ele consegue o código de segurança do WhatsApp, bloqueia a própria vítima e passa a se passar por essa pessoa. A polícia ainda não sabe em qual crime o golpe se encaixa. Para o delegado, deveria se enquadrar no estelionato, já que as pessoas querem obter dinheiro das vítimas. Eles estão tentando obter valores, eles ludibriam as pessoas se passando pelas pessoas que foram hackeadas a fim de obter valores por meio de transferências bancárias. Quem estiver desconfiado que está com o WhatsApp clonado, deve procurar imediatamente a polícia civil e entrar em contato com o suporte do aplicativo. Já tentar comunicar ali ao gestor do WhatsApp, eles forneceram um e-mail específico ali do suporte para comunicar, para cessar essa atividade desse telefone e também de imediato de bom alvitre ali comunicar aos familiares, aos amigos, aos colegas que teve de algum modo seu celular hackeado. O delegado passa algumas dicas para as pessoas não caírem no golpe. Abrir links de pessoas desconhecidas como alguns gostam de fazer em grupos de WhatsApp, já que hoje os grupos são bem difundidos e nem sempre são amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.